E aí soldados, beleza? Aqui quem fala com vocês é o AJ e dessa vez venho trazer pra vocês mais um vídeo Rainbow Six E oi soldados, estamos aqui trazendo mais um episódio da série Diamante Sozinho Soldados, hoje eu venho trazer essa partida aí pra vocês, que eu já gravei né, tô fazendo um alt aqui por cima Venho mostrar pra vocês o quão puto eu tô por causa desses servidores, o quão puto eu tô por causa desse jogo Em questão de bugs, lags, erro e tudo mais Esse vídeo vocês vão ver o lag que eu tava na partida Incrível, eu não consegui matar ninguém cara Queria mandar até um salve aí pros caras que jogaram comigo, deixa eu até ver o nome deles aqui Foi o Murilo e o Fuso, eu acho que conheci o meu canal, um salve pra eles aí Que conseguiu me carregar na partida lá A gente acabou, não vou falar o resultado da partida, mas vocês vão ver aí Então vocês vão ver o lag que eu tava Impossível de jogar Ainda tem gente que fica defendendo o jogo, pagou 200 conto na porra do jogo Me desculpa a palavra, mas pagou 200 conto pra ficar defendendo empresas de Ubisoft Falando aqui, ah não pode criticar lag, não pode criticar bug, fica chupando a empresa aí Ainda mais tô falando de pessoas consumidoras do jogo Tem gente que vê que o jogo tá errado, vê que tá dando coisa errada E ainda fala, ah seu canal cresceu por causa do Rainbow Six, você não pode criticar Ah, você tá de brincadeira né meu, o canal cresceu por causa do meu esforço Porque senão qualquer um canal tinha crescido jogando Rainbow Six E não é assim, pagou 200 conto no servidor, no jogo Eu paguei 100 reais porque eu pago mercado livre, eu compro o jogo praticamente como se fosse pirata Não tem dinheiro, sou pobre Então tem que comprar o jogo, é barato né Agora geral pagou e de todo jeito eu pagava 10 conto no jogo Não é época do 360 Agora eu pago 100, 150 200, 200, independente do que for Ainda tem gente que fica falando que não pode criticar o jogo É brincadeira né Fanboy é foda, fanboy é foda Então vocês ficam esse vídeo aí Infelizmente eu vou ter que pôr esse vídeo no ar Não ia querer pôr Eu tinha até parado de gravar e foi lá Acabou dando revanche E acabou continuando a partida Então acabou me fudendo Perdi duas partidas seguidas Por causa desse lag que tá aí Neste momento eu fui tentar jogar o jogo aqui Tá com erro de servidor O servidor não tá pegando Aqui ó, toda hora ficou reconectando aqui Offline eu já reiniciei modem Reiniciei internet, reiniciei videogame, reiniciei tudo Tem ninguém jogando Rainbow Six aqui Eu tenho 300 amigos aqui, tem ninguém jogando Fui perguntar por que Por que o servidor tá Tá off Sei lá por que também É foda né Então fica esse vídeo aí, espero que vocês gostem Talvez eu ponha até outro vídeo hoje mesmo Dessa série Porque esse vídeo aí é mais um desabafo Pra vocês verem O quanto que fanboy é foda Ainda o nego vem me criticar Ainda falando que eu tô errado de criticar o jogo É brincadeira né É brincadeira Me responde aí Comenta aí Qual de vocês nunca caiu por causa de servidor Qual de vocês nunca sofreu nenhum bug Qual de vocês nunca aconteceu nada E o jogo foi sempre perfeito pra vocês Comenta aí se tem alguém aí Um Deus Um Deus Um Deus comenta aí Fala que nunca teve um erro Aí depois fala Que eu que tô errado ainda Então soldados Esse vídeo aí É pra vocês verem O quão puto eu tô Tá bom Só confere o vídeo aí Tô todo cheio de lag Olha o cara já morreu lá em cima Nossa Cê foda aqui Viu soldados Sinceridade O jogo tá cheio de lag Espera Tão abrindo aqui Tá foda Jogo totalmente cheio de lag Fica ligeiro aqui Tô falando O cara teletransportando Que porra Nossa Esse jogo tá só desanimando Puta que pariu Olha o cara teletransportando Olha só O cara até travando ali Olha Tem como eu jogar não Tô cheio de lag Não sei se é só eu Cara A internet é boa Tem como dar lag Vai entrar aí Nossa Boa Nem sei Nem sei onde o cara tá Não tem cara pra lá Vamos ter que ruxar Vamos ter que ruxar Tá lá dentro do bom Eles caíram Bombe B Boa Deu tempo ainda Não tem como A internet Não sei Primeiro eu fiquei Cinco minutos Procurar uma partida ranqueada Agora esse lag violento Que desanima Olha só Agora não tá Tá normal Aí chega na hora do confronto Vai essa porra Fica cheio de lag Fala que é minha internet Olha só Olha aí Olha os caras teletransportando Olha Olha só pra você ver Vê se tem como O cara vai sair ali Eu acho É foda Como é que fica dando o cara Retransportando Não dá Olha lá Olha lá Tô falando Olha só Como é que joga Impossível O cara já ruxou ali Olha o risco Que eu tô correndo Aqui Com medo do cara Ruxar aqui do meu lado Noque Mua carga Ô porra Abre em cima Eu Vou abrir aqui atrás Então Tô sendo avistado A gente pegou a câmera ali Já pulou Irmão Você tem que jogar ali Senão é foder Boa Opo Acho que esse nem O vent já deve ter saído aqui Tá onde? Acho que tá aqui Tá aí nessa bomba? O cara tá explotando ali Tá aqui Boa Ah velho Isso me deixa puto Nossa Olha só isso aqui Olha só Fala que é show do meu Nossa Olha aí Tá vendo os caras Tirem transportando Não dá Fiquei mais de 5 minutos Procurando uma partida ranqueada 5 minutos é pouco Fiquei aqui sei lá Uns 10 sei lá Pra mais 10 pra mais Pra achar uma partida ranqueada Toquei de perfil Iniciei Mudei Eu sei que na internet Olha só Ó Olha 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 isso aqui Desista o drone Nem destrói não Me destrói Ó Ó Ó Ó os caras Ó os caras A gente não teletransportando Tem como isso aí? Não tem Mano Vou sair aqui Os inimigos localizaram uma bomba Risco de morrer aqui Mas vamos lá O cara tenta pegar Spawtrap toda hora Ele morre Passar aqui no tiro O cara ainda conseguiu destruir um Recarregando Preciso de cobertura Foda velho Não é que você mata Com os caras Teletransportando Impossível Acho que já entrou aqui Olha lá Olha lá Olha lá Tô falando Cara Matei o cara Eu acho Matei velho Mas porra Impossível O cara ter me matado Olha só isso aqui Nossa Não vou deixar isso Eu não vou Eu tinha parado de gravar um vídeo Que eu tava gravando Por causa desse lag Eu falei Não vou gravar essa porra mais não Mas eu vou deixar essa partida aqui Pra vocês verem como é que tá o jogo Estilo do jogo Aí depois o Niko fala ainda que eu tô chorando Que eu que sou chorando O jogo tá cheio de len Que tem Niko que fiquei chupando ovo aí Babando ovo Do jogo Falando Ah que não sei o que Que não sei o que Não pode xingar o jogo Chupa o Ubisoft Vai se fuder O jogo tá horroroso Cheio de bug O jogo é bom Só que tá cheio de bug Cheio de bug Não é que você joga Um jogo cheio de bug Nossa Deitou os dois Olha só isso aqui Olha se é possível Isso aí Olha Olha Tem ninguém aqui nessa bomba Vou pegar o desativador E vou implantar Se um lag me deixar Se um lag me deixar O desativador foi protegido novamente Estão vindo aqui Estão vindo aqui Você perde até a vontade De jogar a bosta dos jogos Dorme nas alturas Deixa eu ver o cap Que não acho que ele tá Estou aí plantar Eu acho que ele tá subindo Carregando Plantar aqui no cantinho Oi Olha Você viu o lag Você viu o lag Só viu né Olha o cara Olha o cara Teletransportando Até o som do cara Não tava escutando direito Dele correndo pra cima de mim Tava só escutando Ele correndo Só que não dava pra perceber Se ele tava perto de mim ou não Estão é que ele tava Estão é que ele tava Olha o drone Como é que destrói o drone Tem como não Impossível Olha só Olha só Vê se tem como isso aqui Pra mim O jogo tava rodando nisso Tô nisso Não tô travando Olha só o resto das pessoas Todo mundo travando Os inimigos localizaram a bomba Preparado para a ação útil Acho que eu vou ficar aqui SDA preparado E aposto Daqui É Ó Você viu o delay de destruição do drone Pouca coisa Que é isso Ai irmão Se abriu essa bolsa aqui Você vai me fuder Com sinceridade Eu preciso me esconder aqui Não consigo Tô até com medo de dar a cara aqui Fica ligeiro ai time Opa Lá em cima Opa O cara morreu aqui mano Acho que a S tá aqui já Vê se tem câmera Cai ali A S tá ali irmão Porra A S tá ali irmão A S tá ali irmão Matei Tá lá fora Calma 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 Não dá cara não velho Porra É só tô fudido É só tô fudido Ah como é que vai Olha o neg Olha o neg Cadê transportando O cara tá de lado mano Meu Deus Olha Olha isso aqui Como que vai Meu Deus Os cara deu morro ali viu Eu de lag Foi da cara Tem precisão Jogo ganha Mais um caiu Tem uma câmera velho Eu não acho a câmera Afastar da zona de fusão Vamos ver Fica marcando aí pra mim Pegou o Bench agora Tem multe aqui Deixa eu ver Que se tanguei aqui na bomba Valky 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 tá lá Tens esses Opa Acho que dá pra pegar ela daqui Tá no canto O que é isso Correu aqui Correu Ah não Sei lá velho Tô vendo só sombras Olha o dele aí Olha o dele aí É o Hulk Vem aqui irmão Vem aqui pro ataque O que é isso É o cara que tá aqui Que isso é o cara que tá aqui Oh Olha isso Um de vida Ah Não dá mano Olha o Hulk mano Olha isso Olha isso Olha Meu Deus Não dá nem pra mirar Não dá nem pra mirar Então soldados O vídeo acabou Não gravou tudo Porque eu não tenho memória suficiente Pra gravar 9 rounds Deu 9 rounds Ainda mais que demorou muito tempo Os rounds Acabou que Minha memória encheu Porque é um pendrive Então Meu pendrive é pequeno Não deu pra gravar tudo Mas a gente acabou perdendo Mais uma partida Um lag Não dá Não consegui matar Nossa Vocês viram aí a partida Servidor tá um lixo Gente caindo toda hora Dá erro Custei achar a partida Lag Como que é isso aí possível Na internet de 60 mega Me fala Só me fala Foda né Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acabei Nossa Eu não queria gravar Eu tinha Comecei a gravar a primeira partida lá Deu lag Eu já parei Porque não tava conseguindo jogar Acabou que o time deu revanche Então A partida foi esse mesmo Aí Vocês viram aí né Isso é foda Aí tem gente ainda que fica chupando ovo de empresa Empresa aí de milhões de dólares aí Rica Tá nem aí pra ninguém Tem gente que ainda fica chupando o jogo ainda Falando que não pode criticar Que Ah se não fala isso pros seus inscritos Tô falando aqui ó Servidor tá um lixo Servidor é um lixo Isso aí não é só comigo não Todo mundo Então É isso Espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like aí E é nóis Tamo junto Valeu favor Ih Flui tamo junto É nóis É nóis Acionando o drone Drone branco Inimigos Porão Inimigos Fora Fora Inimigos 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 Inimigos